Agora pra Foz do Iguaçu, porque na fronteira um homem se afogou no lago de Itaipu. Os bombeiros foram acionados e ele foi levado ao hospital. Fidel, chega aí e diga pra gente todos os detalhes. Bem-vindo, ótima semana pra você também. A vítima é um rapaz de 16 anos que por pouco não se afogou. Graças a um socorrista do Corpo de Bombeiros que estava ali no local. Estou aqui com o Tenente Gessé Vink, do Tenente do Corpo de Bombeiros aqui de Foz do Iguaçu. Tenente, como é que foi esse primeiro atendimento a esse rapaz, esse jovem de 16 anos que estava brincando ali no lar? Então, eu estava de plantão ontem e por volta das 17 horas da tarde entrou uma solicitação via 193, telefone do bombeiro, que relatava de uma vítima de afogamento inconsciente no alto da Boa Vista. Então, de imediato já foi deslocada uma ambulância, um médico de área e oficial de área, no caso eu, pra esse local. Um local distante, naturalmente, e também difícil acesso. Ele foi pro fundo, ficou cerca de dois minutos de tempo de fundo, submerso, né, que foi relatado pela própria mãe da vítima. E, de imediato, o cabo que estava ali, ele ouviu esses pedidos de socorros, adentrou a água, né, pulou na água, fez o resgate dessa vítima, né, que já estava inconsciente após esse resgate e em parada cardíaca. Levou pra margem, né, o corpo da vítima e com auxílio também ali, teve auxílio de vários populares que estavam no local, já começou as manobras de reanimação, né, massagem e também a respiração. Agora, todo ano, no verão, a gente tem notícias assim, de pessoas se afogando em locais como esse, por exemplo, do lago de Itaipu. Qual que é o perigo de se nadar em um local como esse, que aconteceu agora no fim de semana? Exatamente. Aqui na nossa região, né, por característica natural, nós temos uma oferta aquática muito grande, né. Então, nós temos duas situações. A primeira é a situação dos balneários oficiais, digamos assim. Então, esses balneários, eles são mais seguros porque ele tem um aparato de prevenção já instituído, né. Tem a presença do guarda-vidas, tem uma estrutura até de comunicação melhorada, tem sinalização, tem uma prevenção muito maior, né. Já esses locais que não são oficiais, que o pessoal procura aí devido à temporada, né, o calor alto, e não são oficiais para banho, aí já é perigoso por si só. Ainda mais, assim, a situação de ser um local de difícil acesso, de pouca comunicação, né. E normalmente esse pessoal que vai até esse tipo de local, acaba cometendo alguns erros. até o desrespeito com o meio líquido, no sentido que a gente tem que respeitar a água, né. Então, às vezes acaba entrando com bebida alcoólica, logo após fazer uma refeição, não tem ali, não leva junto consigo um material flutuante para esses casos, né, que é primordial quando você for no meio líquido levar uma boia ou algum material flutuante com uma corda, né. Então, a gente orienta a não realizar o banho nesse tipo de local e procurar um local oficial. Por mais que você conheça alguns espaços onde você vai se refrescar, vai sair com a família, com os amigos, excesso de confiança é bastante preocupante. O índice de afogamentos aumenta muito nessa nossa região e nessa época do ano. Então, todo cuidado é pouco.